Salve rapaziada, olhou aqui com mais um vídeo, hoje eu tô aqui com uma fera, mano O Predador tá com um shape incrível e a gente vai dar uma avaliada aí, ver como é que tá Ele tá há algumas semanas da competição A gente vai tentar ainda ver, né Predador, como é que vai ser essa competição A gente vai ver se vai dar pra entrar no Arno de Clássico Ohio Porque devido a algumas novas regras, pode ter alguma complicação Mas estamos estudando pra ver se vai dar certo É isso aí, se Deus quiser vai dar tudo certo Vamos dar uma olhada como é que tá o shape dele Cara, eu sei que tá muito grande, mano Tá muito grande e muito denso, velho De quando ele competiu pra cá já mudou muito Então se liga aí, saca aí O Watson, você lembra do Vasco lateral dele? Que daquela vez ele era menor que o outro Olha como ele já conseguiu igualar, ó Tá vendo? Cara, isso é genética, mano Isso é genética pura Tem cara que demora um ano pra igualar uma assimetria Muito grande, denso Só como agora as costas dele completas, bem completas, é dorsal, tudo Cara, muito bom, o shape tá completo, não tem nem o que falar, velho A condição já tá muito boa, a condição já tá muito boa pra quantidade de semanas que faltam E como você não fez, digamos assim, um off, né, depois que você competiu, é só retirar um pouco de água que veio aí no rebote Que é um rebote lindo, mano, quem dera todo rebote fosse desse jeito E subir, mano, em seu shape tá incrível, sem dúvida esse ProCard aí em 2022 aí Valeu, tio Gente, eu tô na luta por isso Eu consegui recuperar o volume que eu tinha Mas a densidade aí não é Vamos ver se até esse último mês de preparação se eu consegui recuperar É, mano, se você tinha mais densidade é algo tipo fora do normal mesmo Porque eu olho muito sua densidade nessa parte aqui do braço, ó O aspecto da pele aqui é... mano, são poucos caras que tem esse aspecto, tá ligado? Então, só que como naquela época eu ainda não via o seu shape igual eu tô vendo hoje Eu não consigo mensurar a diferença, mas pra mim já é muito denso Pode melhorar mais ainda... Não, não, não é pra ver mais, agora é que a mente mais tranquila Sim, falta um objetivo... E é aquela, mano... Hoje não dá nem pra falar mais de superação, porque você já superou, agora é só progressão Não é verdade? Estamos trabalhando com tudo pra isso Pois é Então se liga aí, galera, eu vou deixar o Instagram dele aqui Cara, ajuda demais o comentário, vocês seguindo, tudo isso ajuda Então se vocês puderem, fortalece aí, porque esse cara ele merece estar no topo Né? No topo dos brasileiros, no topo do mundo E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e que ele já tá na busca Ele já tá fazendo a parte dele Basta a gente fã começar a fazer a nossa também E aí eu sei que quanto mais oportunidade, mais você vai ir além Não é não, Marcos? Exatamente, Tim Valeu galera, obrigado por assistir, obrigado por acompanhar E sigam o Itinho, o cara é fera Valeu, Marcos, é meu chão, é muito grande Valeu Parabéns Obrigado, Marcos Tá bem maior, Marcos Aumentou muito, né, Tim Bem maior Obrigado, Marcos Obrigado, Marcos Tchau, tchau